Mandou Bitcoin? A gente acompanhou a Core Scientific, que ela pediu, entrou com um pedido de recuperação judicial, ela abriu falência, né? Pediu recuperação judicial e passou vários perrengues. E eles fizeram um plano de recuperação e esse plano está para ser aprovado. Consta no plano deles a compra. Aí você fala, mas pô, mas os caras estão com falência e vão comprar máquina? Mas olha só que interessante, eles fizeram um acordo com a Bitman, não só com a Bitman, mas também com a Anchorage, que eles vão adquirir mais mineradoras de Bitcoin e vão dar equity da empresa também, tá? Então vão adquirir e vão dar equity. Olha que interessante, a Bitman, ela está querendo pegar, porque para eles, para a Bitman, parece que foi uma barganha. Ela está vendendo equipamentos, são poucos equipamentos, são só 27 mil SJ19XP, só, tá? Então olha só, quando eu falo para vocês que toda vez que eu vejo um minerador comprando mineradora, eu fico otimista? Não é à toa. Olha os caras, abriram falência, plano de recuperação judicial, ao invés dos caras. E por que plano de recuperação judicial? Vamos botar em contexto. Os caras pegaram o dinheiro que eles tinham e deixaram na Celsius. Porra, aí meu amigo, aí o que você faz, né? Por quê? Ah, mas quebraram porque estava minerando Bitcoin. Não, quebraram porque pegaram o dinheiro, quiseram se alavancar em cima da grana que eles tinham e meteram na Celsius. Na Celsius. Machines que está preso agora, mas meteram na Celsius. Beleza, quebraram, perderam tudo. F, né? Abriram falência, recuperação judicial. E aí, com o seu plano de recuperação judicial, eles fizeram um acordo com a Core Scientific e com outras empresas. Desculpa, fizeram um acordo com a Bitman, né? A Core Scientific fez um acordo com a Bitman e com outras empresas. E eles vão trocar equity. Então eles estão entregando o equity da empresa muito barato. E no plano de recuperação dos caras, eles estão comprando mineradora. Estão comprando 27 mil SJ19, meu amigo. XP, refrigerada à água. E aí, como que você não quer que fique otimista com a mineração? Os malucos, para sair da falência, fazem um acordo e estão comprando mais mineradora. Normalmente, quando a empresa está saindo da falência, ela vende todos os ativos. Vende tudo. Vende equity, vende ativo, vende tudo. Né? Os caras falam, mano, leva tudo. Esses malucos, não. Fali. O que eu vou fazer? Porra, mano, vamos comprar mais mineradora? Estão pagando aí na casa de 23 milhões de dólares. Em cash. Cash, tá? Conseguiram vender uma porrada de ativo. Levantaram dinheiro. 23 milhões de dólares em cash. Vão entregar mais 54 milhões de dólares em equity para a Bitman. E vão continuar no mercado. Cara, é... Olha lá, o Bitburger falou lá. Com custo de 10 dólares o quilowatt-hora, a média dos Estados Unidos é 12, Bitburger. A média dos Estados Unidos está em 12. Essas máquinas vão minerar 9 bitcoins por dia, um custo de 6 bitcoins, sobrando 3 bitcoins por dia. Cara. Não tá bom? Você falar que você teve um lucro de 30%? Vamos pensar em porcentagem? Tá interessante, né? E o Elton falou, e já sabendo que ano que vem vem recompensa pela metade. Pois é. Pois é. Então, assim, já comentei aqui várias vezes. Minerador de Bitcoin, ele não faz plano para curto prazo. Por quê? Ele tem que imobilizar equipamento. Tem infraestrutura. Tem acordos com empresas de energia elétrica, fornecimento, tal. Emprego de pessoas. Não é uma coisa que o cara fala assim, ah, eu tô montando hoje pra desaparecer amanhã. Primeiro que pra Bitman entregar 27 mil mineradoras, elas não vão chegar agora, não. Tem fila. A gente tava acompanhando, a fila na Bitman tava na coisa de um ano a um ano e meio pra fazer a entrega. De um ano a um ano e meio. Sabe? Então os caras vão receber essas mineradoras, vão pelo menos completar o recebimento dessas mineradoras, pro ano que vem. Cara, e os caras tão fazendo um plano e adquirindo mais mineradoras como com o plano. Então assim, o plano, esse plano de recuperação, é, não foi aprovado ainda. Porque tem que passar, tem que passar pra lá, tá na justiça, tem que resolver. Mas cara, é um plano interessante, é interessante os caras darem como isso de saída. Saca? É muito interessante. E aí eu vejo isso, não vou ficar otimista? É óbvio que eu vou ficar otimista, porque assim, eu, um mero ser humaninho, não entendo nada do ecossistema de criptomoeda. Esses caras, com um monte de dinheiro que eles têm lá, eles devem entender alguma coisa. E se eles que provavelmente entendem alguma coisa, estão investindo nisso dessa maneira, imobilizando um capital pra poder fazer esse trabalho, vislumbrando lucro no longo prazo, por que que eu, mero ser humaninho, sardinha dentro desse ecossistema, vou ficar chateado, vou ficar olhando pra variação de Bitcoin? Não vou nada, cara, vou nada, olha o que esses caras estão fazendo, né? Olha o que esses caras estão fazendo, né? O Bruno falou, primeiro seis meses vão minerar como minerador do cliente, só depois vão liberar pra enviar e enviar pro dono. Será, Bruno? Eu não sei, cara. Não sei se eles fariam isso. Não sei. Porque se isso, eles vão ter que colocar no plano. Eu não sei se o plano seria aprovado, falando que os caras vão pegar os equipamentos de cliente e não vão mandar o Bitcoin do cliente. É meio estranho, né? Eu sei lá. O Bitburg, eu só queria ir numa Jazzminer e o cara com 27 mil S19J. Não é só a S19J. É a S19J XP, meu amigo. É o top do top do top da mais podástica que a Bitmain tá produzindo nesse momento. Né? É, é, cara. Pois é, pois é. Então é isso. Tá aqui... Tá aqui, né? É a S19J. $5.